Mas ele não entra na nossa seleção na rodada, não deu tempo, tá, gente? Porque amanhã a gente tem um programa só de Libertadores. Então, vamos lembrar aí os jogos da 35ª rodada. Tá na tela aí pra vocês, ó, Botafogo empatando com vitória 1x1. A Tática Goianiense, 0x1, Juventude 1x1, Cuiabá. São Paulo 2x2 com a Tática Mineiro. Internacional 4x1 no Bragantino. Virando a página, Bahia 1x1, a Tática Paranaense. Corinthians 3x1 no Vasco. Fluminense 0x0 com o Criciúma. E o Fortaleza 0x0 com o Flamengo. E aí o mencionado jogo de logo mais às 9 horas da noite. Amigos, vamos começar então com a seleção da rodada. Pra vocês concordarem, discordarem, cornetarem, colocarem mais gente, tirarem gente. Tá aí, ó, Mikael. Alan Franco, Vitão, Gustavo Henrique. Rodrigo Garro, Breno Bidon. Lucas Moura, Veiga. O Wesley, nosso convidado hoje. Alejandro, Paulinho e o técnico Roger Machado. É bom ninguém dar nó em cérebro aí, porque o Palmeiras e Botafogo de ontem não tá nessa rodada, né? Então, por favor, não se assuste de não ver uma galera aí que deveria tá. Adorei a seleção da rodada. Maravilhosa. Gostou? Não mudariam nada? Nossa, que maravilha. Eu tiraria o Lucas Moura e botaria o Alan Patrick. Ok, eu acho que eu faria isso também. É. Justo, justíssimo. Vamos então agora ao craque da rodada. Concorrentes, Garro, que deu uma assistência e fez dois gols na vitória contra o Vasco. Estamos vendo lances desse jogo. Jogou demais. Olha, foi uma das melhores... Eu não quero nem ver os outros. Aquelas assim... Opa! Eu acho que o Garro já leva. É verdade. Jogou demais. Para esse negócio aí. É, vamos parar. Paulinho fez dois gols contra o São Paulo no Morumbi. Ó! Não, jogou demais também. E tá machucado, hein? E tá jogando muito bem. Ele fez... Tá fazendo... Mesmo lesionado, tá fazendo um ótimo campeonato. Ó, no mesmo jogo, tá concorrendo o Lucas Moura, tá? A gente tá vendo o Paulinho ainda, mas tem o Lucas Moura aí na sequência pra vocês, ó. Esse passo foi um absurdo. Tem que ser muito diferente pra acertar um passe mesmo. É. Desse jeito aí. O Lucas Moura é um jogador diferente, realmente. Ele é passe mesmo. É, belo passe. E o nosso Wesley, né? Podemos falar o nosso, porque hoje ele participou do nosso programa. Foi muito efetivo também nessa goleada. Fez um gol e participou de outros dois dos quatro que o Internacional marcou. Tá aí? Tá cheio de amor o Wesley pra dar. Eu falei do Garro, porque eu acho que o Garro, ele é um... Assim, esse jogo contra o Vasco ainda não tinha o Memphis. Não tinha o Iroalberto, então ele chamou a responsabilidade e fez uma partidaça. Então, eu não sei nem se eu votaria, mas eu votei no Garro. É isso aí. Pronto. Vou votar no Wesley. Ele merece pelo campeonato que ele tá fazendo. Eu vou votar no Garro, porque eu acho que foi a melhor meia hora de um jogador no campeonato. Ele desmontou com o jogo. Eu vou com o Garro também. O que ele fez no primeiro tempo lá, especialmente nesses 30 minutos iniciais. Ele tá fazendo um ótimo campeonato. E é um campeonato que tem uma curiosidade, né? Tá concorrendo pra artilheiro e pra líder de assistência. É, dois, entre os 10, dois do campeonato, dois jogadores são de fora. O Almada e o Garro. E agora, rapidão, gol da rodada. Nenê. 43 anos e fazendo isso ainda, hein, meus amigos? Gol contra o Cuiabá. Por isso que não para. Exato. Mostrando sempre por que que ele está jogando. O fundamental, né? Esse gol deu um empate pro Juventude. O Juventude perdeu o jogo em casa. Já cresce. O Juventude tá sobrevivendo aí. Pumita. O Juventude acertou esse belo chute aí. Tentou o jogo inteiro, né? Era uma das poucas jogadas do Vasco. Era chute do Puma Rodrigues. Aí ele acertou esse belo chute aí. O Hugo foi meio esquisito pra bola. O curioso é que ele faz uma finta, coisa rara hoje em dia. Ameaça e não bate aí. Desconserta o... Borré. Olha esse... Olha o passe do Wesley. Tá aí, então, pra vocês. Qual é o gol da rodada? Eu vou de Borré. Eu também acho esse aí do Borré. A definição, a bola até nem entra bonito. Se não é aquela que entra na gaveta e tal. Mas... A jogada foi bonita. A nota artística da jogada é alta. Acorda. Ah, vou no Borré. Vou no Borré também. Jogada coletiva bonita. Não foi um gol assim de... Não foi uma rodada de gols tão bonitos assim, né? Em fartura. Verdade. Borré? Borré? Todo mundo votou no Borré? Então tá aí. Borré eleito o autor do gol da rodada. Menos pela finalização, mais pela jogada. E mais pela jogada que foi bonita. É a história do gol, né? O roteiro do gol é... E até a ajeitada dele, né? Que é rara, né? E acabou o programa, gente. Passou tão rápido. Poxa, já? Já. Muito obrigada.